TRN urgente, Fernando Collor de Melo para presidente TRN urgente, TRN urgente TRN urgente, Fernando Collor de Melo para presidente Na sua mentalidade, nunca tem demas um dia O pouco que ele oferece, é com toda garantia Fernando Collor de Melo para presidente Vamos viver outras vidas É muita tranquilidade Tem bastante trabalho para o povo Sério e honesto com o presidente Sere honesto e prometente Pra dar um rumo a essa nação Promover a união Vem Brasil, levanta a mão Justiça com a honra e o valor Já não bastam sonhos, utopias, ideais Se não trabalharmos com muita garra e fé Limpando e reconstruindo a nossa terra Com a dignidade Dos que tem caráter, com a honestidade Dos que não tem medo e com a solidariedade Dos que na verdade amam o nosso Brasil Vamos votar de fé a nossa fé, a nossa esperança Vamos destituir o nosso povo, a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder a justiça e a honestidade Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa própria Vamos votar de fé a nossa fé, a nossa esperança Vamos destituir o nosso povo, a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder a justiça e a honestidade Vamos recolocar no poder a justiça e a honestidade Dessa falta de vergonha Chega desse azul tão poluído Desse branco encardido, da desordem do regresso É hora de pintar tudo de novo Pra devolver a alegria desse povo Colorir eu vou, pra vida ficar azul Colorir eu vou, meu país de norte azul Colorir eu vou, pra vida ficar azul Colorir eu vou, meu país de norte azul Mas chega, chega de ter um futuro negro O povo roxo de fome Chega de tanta descrença Chega da floresta vira censa De manchar o nosso nome Chega de tanta indecência Não quero passar a vida em branco Quero rir, não quero pranto E pro país de dignidade Por isso cada vez grito mais forte É hora de mudar a nossa sorte Colorir eu vou, pra vida ficar azul Colorir eu vou, meu país de norte azul Colorir eu vou, pra vida ficar azul Colorir eu vou, meu país de norte azul Pelo bem do Brasil Está raiando um novo tempo Diminuindo o sofrimento Da nossa pátria Mãe gentil Amor pela nossa bandeira Por nosso país Que faz o povo brasileiro Sorrir mais feliz Amor pra toda a nossa vida Pra gente crescer Amor de quem leva o Brasil Dentro do coração Do verde e amarelo Que veste essa nossa nação Por onde o color passa Vai levando o povo Por onde o color passa Vai levando o povo Vai arrastando Vai levando o povo todo Vai levando a rua, arrastando a praça, arrasta, arrasta, arrasta Esta energia sacode onde passa, esta alegria levanta a massa Explode, sacode, balança a cidade, explode, sacode, de felicidade Explode, sacode, não quero, é Fernando Collor de Melo Amanhã será um lindo dia, dá mais pouca alegria que se possa imaginar Amanhã, retornada a força, pra cima que não cessa, adivinhar Amanhã, está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é pra festejar Amanhã, mesmo que os não queiram, será de outros que esperam, ver o dia raiar Amanhã, ódios apagados, temores abandados, será pleno, será pleno Amanhã, amanhã, está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é pra festejar Amanhã, mesmo que os não queiram Um novo Brasil se unindo, bem-vindo, bem-vindo Sonhando o sonho mais lindo, bem-vindo, bem-vindo O coração se abrindo, pra um novo tempo chegar E ver meu país sorrindo, com brilho em cada olhar Valei meu Brasil guerreiro, bem-vindo, bem-vindo Vem meu povo brasileiro, bem-vindo, bem-vindo Na força da nossa gente, ninguém consegue parar Pra mudar, pra fazer, pra crescer, pra somar, pode vir, você é bem-vindo Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo Aé, 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 aécio, tá vindo Você que sentiu o fim Um novo Brasil se unindo, bem-vindo, bem-vindo Sonhando o sonho mais lindo, bem-vindo, bem-vindo O coração se abrindo, pra um novo tempo chegar E ver meu país sorrindo, com brilho em cada olhar Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo Aé, 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 aécio, tá vindo Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo Aé, 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 aécio, tá vindo É, muda o Brasil Falei meu Brasil guerreiro, bem-vindo, bem-vindo Vem meu povo brasileiro, bem-vindo, bem-vindo A força da nossa gente, ninguém consegue parar Pra mudar, pra fazer, pra crescer, pra somar Pode vir você, bem-vindo Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo Nunca de sofrer e pra renascer A esperança é lula lá, lá, lá A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar Quero mais respeito Agora é o amor Agora é o amor Deixa o coração chorar O Brasil tem jeito É lula lá, 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 lá A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz Quero de volta ao meu país Quero de novo Tchau, tchau.